Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu estou aqui como embaixador da Gala Desempenadeiras para fazer um convite para todos os azulejistas que são seguidores do canal Azulejista, do Azulejista no Facebook e também do Azulejista no Instagram. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Pessoal, nós fomos convidados pela Gala para sermos embaixadores da marca Gala Desempenadeiras nas redes sociais. Pessoal, a Gala é uma empresa pioneira na fabricação de desempenadeiras de altíssima qualidade e ela está interessada na sua opinião como profissional azulejista. A Gala me pediu, pessoal, para engajar vocês em uma grande campanha para o desenvolvimento de uma nova desempenadeira para o assentamento de porcelanato. Então, pessoal, como que você faz para deixar suas sugestões para essa nova ferramenta? Aqui na descrição do meu vídeo, pessoal, eu vou deixar para vocês o link da página da Gala no Facebook. Lá na página da Gala você vai encontrar essa imagem. Essa imagem, pessoal, é a imagem padrão da parceria O Azulejista-Gala Desempenadeiras. Essa imagem está fixada na página da Gala como a primeira postagem que vocês vão ver assim que vocês entrarem na página da Gala Desempenadeiras. Nessa imagem vocês vão deixar o seu comentário sobre como seria uma desempenadeira ideal para vocês assentarem porcelanato. Lá no seu comentário você pode descrever o tamanho ideal da desempenadeira, como seria os cordões da argamassa, se você gostaria da desempenadeira com os dentes quadrados ou com os dentes de raio, qual a altura desse dente, qual o espaçamento entre eles. Descreva tudo o que você achar que seja adequado para o desenvolvimento de uma nova ferramenta que a Gala vai somar todos esses comentários e vai levar todas essas sugestões em consideração no desenvolvimento de uma nova ferramenta para nós, azulejistas profissionais, podemos executar o nosso serviço da melhor maneira possível. Hoje em dia, pessoal, os porcelanatos estão cada vez maiores, as proporções do material está cada vez maior. Então a Gala, preocupada com isso, quer desenvolver uma ferramenta que atenda às necessidades dos azulejistas profissionais nos tipos de materiais que nós assentamos hoje. Então corre lá na página da Gala, participe dessa grande campanha para o desenvolvimento de uma nova ferramenta. Uma ferramenta feita por vocês e para vocês, as azulejistas profissionais. Mas não é só isso. No final do mês de março, pessoal, a Gala Desempenadeiras estará sorteando dois kits de ferramentas com vários tipos de desempenadeiras da Gala e também com essa camisa show de bola que eu estou usando aqui. Todos vocês aí podem participar, mas apenas dois kits serão sorteados. Então corre lá, deixe seu comentário, que só vai participar desse sorteio quem deixar sua sugestão nessa página lá na fanpage da Gala. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradeço a todos vocês aí, toda a audiência nossa no YouTube, Facebook e Instagram. Corre lá na página da Gala e participe dessa grande campanha para o desenvolvimento de uma nova desempenadeira para o assentamento de porcelanatos. Uma desempenadeira feita por vocês e para vocês usarem nas suas obras. Pessoal, estou ficando por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe em todas as redes sociais de vocês. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Não perca tempo, também faça parte. Deixe o seu like aqui e deixe os seus comentários também nos comentários para uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! 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 Amém.